E aí galerinha Olha o tanto de bagunça que nós retiramos Daquele canto de lá Vamos tirar essas bagunças todinhas daqui Tem muita coisa Que está boa aqui Eu estou puxando com a inchada Tudo para cá Deixar tudo aqui no cantinho Na parte da frente Qualquer coisa eu pego a caminhonetinha ali Aí o que prestou Nós vai guardar Aí o que não prestar Já se pirulita para sucata também Está vendo aquele prator de caminhão ali Do caminhãozinho Que ele não presta Ele já vai para sucata também Ele perdeu a ação do curso dele Então não tem como funcionar mais Tem esse alternador de fusca Que esse aqui está bom Esse outro alternador de fusca Original também que está bom Aí tem chave, tem parafuso Tem um monte de coisa que nós temos que catar aqui ainda E está aqui Como é que eu vou mexer com esse motor aqui Não tem como mexer com esse motor Então olha onde nós já venhamos limpando Como é que já vem ficando legal Parece que a oficina já vai Se pirulitando, esticando Então Daquele mesmo prator Foi trocado esse rolamento aqui Esse rolamento aqui é novinho Acabei de Agora com a capinha dele acabou de sair E esse disco aqui Ele ainda está bom Aí o que acontece com ele aqui Esse disco aqui Ele ainda quebra um gai Mas o certo mesmo É na hora que o cara for trocar Já colocar novo Vou tacar ele para sucata também Aí está aqui esse motorzinho aqui Está aqui a parte do kit Das peças do motor todinha para montar A biela, a bronzina Está tudo aqui ajustadinha Já o virabrequim está aqui Que eu estava explicando para vocês E as peças dele estão aqui Então daqui Daqui para cá Nós vamos limpar essa mesa aqui Essas coisas aqui Presta, presta Que não presta Vai tudo para sucata Aí tem as partes do torno lá do fundo Lá também Que nós vamos largar esse aqui limpinho As que prestam Nós vamos levar lá para o fundo Fazer um puxadinho E guardar E as que não presta Nós já se pirulita para sucata E vende Porque não adianta Ficar entuiando isso aqui Tudo Não compensa Então Agora eu vou dar uma parada por aqui A hora que eu tiver meia boca Aqui já quase acabando Eu volto e mostrar para vocês Porque essa sucata Vai ficar ali na frente Aí talvez meu irmão Ia vir ajudar Eu carregar ela aqui hoje Aí tem um carregador Tem a mig Tem um macaco Tem a outra maquininha de solda Tem que dar um jeitinho Para ficar tudo certinho Bonitinho aqui Aí o carregador de bateria Eu já se pirulita ele aqui de baixo Aqui ó E deixa ele travado aí Aí tem um galãozinho De óleo hidráulico ali também Aqui tem um pouco Eu vou coar ele Para nós colocar lá no jiriquim também E eu preciso limpar o bico E a bomba do meu jiriquim Lá do motorzinho agrárico O bicho virou a bexiga Para fumegar E começou a perder a força Aí o óleo está beleza Mas lá eu tenho certeza Que é o bico E a bomba dele Que não está muito católica Então Nós vamos se pirulitar por aqui ó Eu vou dar uma parada aqui Que eu tenho um monte de parafuso Nesse canto aqui Para catar agora Ó Parafuso Tem chave Tem arranque Tem um monte de coisa Tem muita coisa Que não presta Que vai para sucata Mas tem muita chapa Boa ainda Que dá para fazer Bastante projeto Legal aí ó Então não vou jogar fora Tem polia ali ó Tem até um cabeçote Ali do B7 E aquele dali É do NS90 Aquele cabeçote Que está ali ó Está vendo ali ó Tem um cabeçote Do NS90 Tem um cabeçotinho Do B7 E parece que eu tenho Um cabeçote também Do B8 Então Está tudo aí Então nós vai guardar E vai deixar guardadinho Tem Até pareceu bomba galera Bomba velha de De motor aí Que depois eu vou dar Umas arrumadas nelas aí E deixar no jeito Então ó Olha esses parafusos Que está aqui ó Tem que ajeitar Isso aqui tudo né Porque quem que trabalha Numa bagunça gostoso Você trabalha Quando o trem fica limpinho Assim ó Bonitinho ó Agora quando fica esse Esse furacão Aqui Deus me livre Você não consegue fazer Nada aqui Então Está vendo aí ó Mostrando para vocês Um pouco da bagunça Do barraco da oficina Hoje Para me organizar Isso aqui Deixar meia boca Do jeito que eu quero Vai o resto do dia Então Vou dar uma parada aqui Na hora que isso aqui Estiver bem adiantado Aqui que vai demorar Umas três para quatro horas Aqui Que nem eu falo Para vocês aí É coisa de segundo Já volta o vídeo Fica legal Agora para mim aqui Vai o resto do dia Aí eu tenho um projeto Para fazer também Aqueles dois volantinhos Que está lá Da minha serrinha horizontal Acabou que nem dando Para fazer Mas A correria da gente Estava grande Mas então Vamos chegar ao bambu aqui Aí Depois eu tenho que dar Uma geral Naquele torno Limpar Engraxar E lubrificar Ele tudo certinho Deixar ele guardadinho Belezinha Ali Para aparecer serviço Fazer uma mesinha Lá no fundo Lá também Para colocar a serramenta Do torno As coisas Tudo Então Já já nós volta Beleza Aê galerinha Tô com a perna Chega Tá tremendo Você tá doido De uma limpada No torno Só não limpei Ali por debaixo De uma sapecada Ali no fundo Também Tá tudo bagunçado Então Acabou de limpar Aqui agora Meia sola Como é que tá Aqui as tranqueiras Não ficou ainda Do jeito que a gente queria Mas já melhorou bem Aí agora Deixei as coisas aqui Deixei ali A sucata de ferragem Que servia Tá dentro desse tambor aqui Agora aqui tem umas polias Tão umas polias Umas peças do motor Então essa parte Vai ficar desse jeito aí Aí aqui tá As peças do motor Pra nós poder Amontar ele Então agora O que que eu vou fazer Agora eu vou regular o bico E a bomba Do motor a grale E eu tô se pirulitando Agora por aqui Porque ó Ó como é que ficou Um espacinho Até mais ou menos agora Você tá doido Pensa num trem Que juntou uma bagunça Que eu nunca vi desse tanto Aí a camanetinha Já encostei lá pro fundo também Que eu já vou ter que carregar Ela também Um monte de coisa Então os motor Véi pra arrancar o cobre Dez também que não presta Que já é motor queimado também Então vou ficar A semana aqui Essa semana Acho que eu tomei Vagabundão mesmo Então vamos ficar Ajeitando as coisas aí Limpar E ajeitar lá Que não vai fazer Um puxadinho lá no fundo Aí esse compressor aqui Também na hora que sobrar Um tempinho Vou ter que desamontar Esses dois cabeçotes Dele ali ó Pra ver como é que tá Os anel dele Que ele tá demorando Demais pra fazer ar Aí tem esse motorzinho Aí também ó Que eu vou guardar ele Pra um canto Que esse motorzinho É bom Lá no fundo tem outro Desse mesmo também E agora eu tô se pirulitando Se der coragem Eu mostro Filmando o bico E a bomba Pra vocês verem Beleza? Tô indo nessa Valeu! Tchau! Tchau!